Então hoje, o que a gente tem hoje de conteúdo? Hoje eu queria falar pra vocês um pouquinho sobre a personalidade, a pessoa, a persona da estilista. Então vocês têm me perguntado muito sobre vários assuntos. Um deles é a questão do reconhecimento, do como o cliente te vê, sobre como cobrar do cliente. E aí eu queria falar hoje que todas essas coisas, elas estão relacionadas. A gente não pode isolar nada nesse sentido e dizer que a questão ou o problema é uma das coisas isoladamente. Então, por exemplo, se o seu cliente hoje, ele chega na sua empresa e ele barganha por preço, significa que ele realmente está indo até você por preço. Você é uma profissional vista para esse cliente como um profissional que vai cobrar mais barato ou que realmente vai ter um preço melhor do que outras empresas. Inclusive, esse cliente, ele não é um cliente que nesse primeiro momento, ele está tão preocupado em qualidade também. Porque quando a gente quer um produto de qualidade, nós sempre comparamos o preço e quem está executando a qualidade desse produto. Nós não pensamos só, aquele é mais barato, esse é mais caro. Não. A gente sempre coloca na balança, aquele me entrega isso, esse me dá uma garantia maior. E assim você vai avaliando para efetivamente conseguir saber qual deles você vai escolher, qual fornecedor você vai escolher. No nosso mundo também é da mesma maneira. O cliente, às vezes, ele quer levar vantagem. Então, ele vai por preço e vai te escolher por preço. Então, o que acontece? Você tem que ter uma postura e de saber trabalhar da maneira correta para que o cliente não venha te procurar por preço. Porque esse cliente, ele realmente quer barganhar com você, tá? Primeira coisa. Segundo, que para você trabalhar a questão do estilista, de você oferecer para a pessoa algo mais, que é o que os clientes querem, os clientes querem ter algo mais do que eles contrataram, né? Eles querem efetivamente receber mais. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter uma postura aí um pouco diferente com relação a esse cliente, né? Você tem que realmente se posicionar de uma maneira diferente. Uma pessoa que sabe o que está falando, que entende o que está fazendo e que precisa cobrar exatamente o quanto vale o seu serviço. Então, esses três fatores aí são decisivos para que o cliente entenda o que ele vai estar comprando, o que ele vai estar levando e opte aí por escolher o teu trabalho realmente pela qualidade que você oferece, pelo suporte que você vai dar, tá bom? Então, o que acontece? Você efetivamente, você passa a ter um problema, né? Porque você precisa cobrar, precisa ser valorizada, você precisa ter o seu trabalho reconhecido. Muitas vezes você depende daquilo financeiramente, então você precisa que aquele processo escale, que você vá ao longo da sua jornada, vá crescendo, vá faturando mais, vai expandindo o seu negócio, vai investindo no maquinário. Mas, às vezes, você trabalha por anos e continua patinando. Trabalha por anos, não consegue trocar uma máquina, não consegue, às vezes, fazer uma aquisição de um estoquezinho de tecido, não consegue comprar os manequins industriais, que são manequins mais caros, é um manequim que você tem que ter um cuidado maior para trabalhar. Então, existe realmente um cuidado muito importante com o que você precisa realmente fazer para crescer o seu negócio, tá? O que está conectando? Moni, bom dia. Deu certo? Bom dia, querida. Bom dia, querida. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, me conta um pouquinho aí de você. Bom, eu comecei meu ateliê já há 23 anos, já tem bastante tempo. Menina do céu! Porque, assim, eu tenho uma certa dificuldade em criar. As minhas clientes me trazem o modelo que elas querem. A maioria das vezes eu consigo confiar, assim, bem... Bem próximo. Bem próximo. Só que eu tenho dificuldade em criação. Entendi. Se a pessoa chega para você e fala assim, Ah, eu queria fazer um modelo, mas eu não sei muito bem o que eu quero. Você não consegue desenrolar esse processo. Eu vou, às vezes, buscar inspirações, fotos, nos sites, nos aplicativos, mas, assim, eu mesma criar e eu tenho essa dificuldade. Entendi. E o que você faz para se inspirar, por exemplo, e tentar evoluir nesse processo? Você faz, por exemplo, você faz pesquisa? Você fica focada, às vezes, em ver o que está rolando no mercado ou não? Sim, eu procuro estar atenta ao que está acontecendo, o que está, como diz, o que está usando, a tendência. No momento em que isso aí eu estou sempre atenta. Mas eu tenho, assim, dificuldade até com o próprio desenho mesmo. Às vezes eu quero passar para a cliente um modelo que eu pensei, de acordo com o que ela me fala, mas eu não consigo colocar aquilo no papel. E tenho uma certa dificuldade com o desenho também. Entendi. E aí você acha que isso faz com que você deixe de vender ou que isso desmereça o seu trabalho? Eu acho que isso merece um pouco o meu trabalho. Eu acho que se eu conseguir trabalhar com essa questão da criação, eu acredito que eu possa agregar mais valor ao meu trabalho. Entendi. E eu falei, já tem bastante tempo que eu trabalho com isso. Eu faço o trabalho só sob medida. E de uns tempos para cá que eu comecei pensando na ideia de estar criando, de desenvolver algum produto para a venda. Venda ou locação. Sempre pensa em dois potenciais. Por que eu falo isso? Às vezes você trabalha numa cidade mais pequenininha. Eu não sei qual que é a sua cidade. Franca. Então você está aqui pertinho. Então vamos lá. Franca hoje eu conheço, mas é uma cidade que é uma cidade grande. Não é uma cidade interior miúda, igual as cidadesinhas. Sim, não, não. Uma cidade até grande. Então o que acontece? Você tem hoje várias empresas que estão no mesmo segmento que você, que estão fazendo venda sob medida e fazendo alocação junto. Não é isso? Sim. E qual que é o objetivo de você unir as duas coisas? O cliente hoje, principalmente no segmento de festa, às vezes ele precisa ter mais de um produto, porque hoje ninguém quer vestir uma roupa e todo mundo ver mais de uma vez. Hoje a gente está nesse momento. Por isso que cresceu tanto o mercado de locação, que era uma coisa que há uns quatro anos atrás eu nunca imaginei, nunca desejei ter locação. Mas o mercado foi se modificando porque realmente as pessoas começaram a desejar se vestir bem, estar com o vestido às vezes muito pedrado, muito maravilhoso, mas sem precisar pagar pelo preço que aquele produto valia. Então o que acontece? Hoje as marcas, na sua cidade acontece isso, ela tem o produto para venda, ela tem o sob medida, ela vai atender a cliente, enfim. Só que às vezes a cliente não quer pagar para ficar com o produto. E a diferença entre ela pagar para ficar com o produto e ela alugar é mais vantajoso para você, porque você precisa atender essa cliente e ela não está disposta a pagar o valor de compra desse produto. Mas você sabe que aquele produto é um produto que tem uma demanda grande, as pessoas precisam dele. Então às vezes você abre só, começa a analisar esse processo de venda e locação, porque às vezes você cria um nicho que seja mais lucrativo para você do que só vender sob medida. Principalmente nesse começo agora que você está pensando em ter peças prontas, peças à disposição do cliente na tua loja. A outra coisa é a seguinte, o sob medida realmente é muito específico. A pessoa que vai te procurar, normalmente ela já sabe como você costura, ela já tem informação de você por quanto do tempo que você está trabalhando e está no mercado. E elas querem realmente, na maioria das vezes, ter o produto que elas imaginaram, isso é fato. Às vezes você tenta até trazer uma referência nova, mas às vezes elas querem focar no que elas estão vendo, porque a gente tem muita realidade da imagem, do celular, da blogueira com cabelos voaçantes, tem muito isso. Você olha uma foto e fala, nossa, eu já estou lá. Às vezes seu corpo é diferente, sua característica é diferente, mas a pessoa já se imaginou naquele momento. Então, o que você pode fazer para isso? Primeira coisa, as inspirações de você trabalhar e começar a desenvolver o lado criativo é um processo que você tem que começar a praticar. Então, por exemplo, define muitas vezes um rol de produtos que você sabe que são os produtos que mais pedem. Então, o que eu faço lá dentro da minha empresa? Eu defino o que eu tenho como mais pedidos. Então, agora nós estamos em uma fase que todo mundo quer vestido ombro a ombro. Desde noiva até mãe de noiva. Todo mundo quer vestido ombro a ombro. E há um tempo atrás, nós tínhamos modelagens ou desenvolvimentos de peças assim, mas parece que quando você trabalha com isso, você olha uma modelagem que você já tem, parece que aquilo lá não serve mais, não é assim? Você fala, não está mais moderno, acho que eu preciso dar uma aumentadinha na cava, ou eu preciso dar uma alterada no recorte, ou aqui eu achei que não está mais proporcional. Isso é normal da gente. Você vai olhar a modelagem daqui a um ano ou daqui a seis meses, você vai querer fazer alguma alteração nela. E aí o que acontece? Você percebe que o mercado está precisando de um produto que você não tem. Ou o mercado está precisando de um produto e você não está conseguindo explicar para a sua cliente como poderia ser feito. Então, o que você faz? Você se inspira, às vezes, em quatro ou cinco estruturas de peça para que você comece a entender e a reproduzir as estruturas dela em desenho, sabe? Então, por exemplo, se você olhar a estrutura do Tomara que Caia e você começar a absorver isso, porque primeiro a gente tem que absorver na cabeça a estrutura da modelagem. Se você não tem isso hoje, você passa a ser aquele desenhista de moda que aconteceu muito comigo, do cara desenhar ou da estilista desenhar aquele desenho maravilhoso, eu olho para produzir, eu não consigo produzir. Porque, às vezes, o decote está aqui. Daqui até aqui, o decote tem 36. Eu falo, gente, 36 está no meio do seio. Não tem como eu fazer um decote desse tamanho. Ou a cava. A pessoa faz um ombro só, mas ela não sobe a cava. Aí ele vai ficar tomando que Caia, porque não tem como sair aqui embaixo. Então, se você começa a entender na sua mente a estrutura da modelagem, olhar uma peça e destacar ela da imagem, sabe? Você olha a imagem e você tira. Falar que o recorte subiu na cava, ele subiu mais ou menos 5 cêntimos na cava, o decote aqui. E começar a processar isso na sua cabeça diariamente. O segundo passo disso vai ser você reproduzir isso rascunhando mesmo. Não é nem fazendo bonequinho nem nada. É rascunhando mesmo. É botar de ponta a ponta. E aí você vai fazendo isso produto a produto. Daí na primeira semana você faz o Tomara que Cai. Na segunda semana você faz um ombro só. Na terceira semana você faz frente única. E você vai fazendo o quê? Você vai definindo traços, que é importante, e vai incorporando a parte estrutural do desenvolvimento. E aí eu tenho certeza que ao longo de algum tempo ali você fazendo isso, você vai começar a ter traços mais finos e uma comunicação com o teu cliente mais direta de acordo com aquilo que você consegue interpretar que seria melhor para ele. Você entendeu? Entendi. Mas isso é um processo que você tem que fazer. Você não vai do dia para a noite começar a se inspirar com produtos e com modelagens novas. Eu já te falo isso. Para você não se frustrar. Você tem que começar a olhar e a treinar isso todas as semanas ou todos os dias de manhã. Você assiste a minha live, aí você vir na minha live vai lá e fala, hoje eu vou treinar o Frente Única. E aí você começa a busca no Pinterest, vários vestidos Frente Única. E começa a absorver na cabeça a estrutura da modelagem. Isso é uma técnica muito poderosa. Isso faz com que você realmente comece a interpretar modelos e não seja pega de surpresa nem com relação ao desenho e nem com relação à modelagem, viu? Porque às vezes a gente vende um produto mas na hora que você vai fazer a modelagem você vai ser assim banana, não é? Você fala, gente, mas como é que eu vou fazer esse recorte aqui? E essa alça, como é que eu vou encaixá-la aqui que não tem onde encaixar? Então você começa a absorver isso e eu tenho certeza que as peças vão ficar muito mais criativas e melhores modeladas, viu? E aí dentro da... Essa é uma dificuldade sua. E dentro da sua empresa, qual é a dificuldade que você sente que você tem dentro da sua empresa que faz com que você não cresça? A questão do valor. Eu não sei. Eu tenho dificuldade de precificar. Principalmente as peças de festa. Porque aqui eu trabalho tanto com o casual quanto peça. Mas eu tenho essa dificuldade porque a gente peça. Às vezes a gente fica assim meio com receio de jogar um valor e de repente a cliente ataca demais. Essa coisa é muito sensível. E você... Como você precifica isso? Você faz uma planilha? Você sabe quanto você precisa vender aquele teu serviço ou não? Ou você faz de cabeça isso? Sim. Normalmente eu tenho uma média de valor hora. Então eu não me tomara com o tempo que eu gasto na peça. Entendi. Aí você fala... A pessoa te traz, por exemplo, um tecido. Você fala, ah, eu vou gastar pra fazer essa peça dois dias. Então eu vou calcular aqui X horas. Então a peça fica X. Isso. Mais ou menos isso. E você sempre consegue cumprir esse prazo que você estabelece? Ou você demora mais? Ou às vezes consegue entregar em um tempo? Tem peças que eu costumo. Tem peças que eu tenho mais dificuldade nessa questão do tempo. Principalmente quando a gente trabalha muito com esses tecidos já abordados, né? Ah, é um saco. E estudar a mão. E a gente às vezes escreveu um tempo e, na verdade, às vezes acaba até excedendo. Você fala de... Quando você fala de tecidos bordados, você fala em renda e em tules bordados? Sim, em renda e tules bordados, né? Você compra eles bordados? Ou a cliente traz eles bordados? E conta do tempo de bordado que você acha que depois é mais demorado pra bordar? É que eu trabalho sozinha. Tá. Então, eu não dou conta de pegar a peça pra bordar. Quando eu vou fazer... Quando tem algum bordado que a cliente quer bordar, eu preferi o serviço. Mas a maioria das vezes elas não me trazem as lindas com bordado. Aí você corta e dá os arremates ali na... Tudo à mão, né? Tem que... Não tem como, né? A única maneira de trabalhar com esses tules é dessa maneira, né? Existem técnicas que fazem com que você trabalhe com esse produto, mas tenha uma economia de tempo, viu? Pra que você não precise depois vir repondo e amarrando a linha. Porque quando você trabalha com a peça bordada, a grande chatice é porque você tem que depois vir amarrando as linhas do bordado e depois repondo os bordados. Então, existem maneiras aí, depois de você pensar... Eu falo sempre pensar diferente do que a gente pensa e do que aprendeu. Pra que você tenha um trabalho mais rápido, sem precisar repor essas amarrações aí. Na verdade, eu já tenho essa peça de todos à mão. Então, mas a mão demora muito. Demora demais. O à mão não é valorizado. A cliente, ela não sabe que você fechou a mão, ou que você não fez a mão. Então, você tá fazendo um serviço muito especial, que não te dá um retorno financeiro, e a cliente não está valorizando isso, porque ela não tá nem sabendo que você fez isso. Você entendeu? Então, isso daí é uma importância também. Quando você for colocar preço, por exemplo, num produto que é bordado, é interessante, às vezes, até falar isso pra cliente. Olha, essa peça aqui, eu vou produzir pra você, dentro da modelagem que a gente desenhou, que eu conversei, que você me mostrou. Porém, esse tecido que você me trouxe é um tecido que é mais trabalhoso, ele tem uma pedraria, e eu tenho que fazer todos esses acabamentos à mão, porque senão você vai estar andando na festa, vai estar caindo pedra, e é o que acontece. Vai soltando a pedra. Então, aqui eu vou fazer desse jeito e tal. Aí, quando você falar isso pra cliente, ela começa a entender que aquele trabalho não é qualquer trabalho. Você não vai simplesmente costurar. Você vai parar e produzir a peça, efetivamente. Então, você vai ter uma consciência maior, e a cliente vai poder entender que ela vai ter que pagar mais por esse produto. Então, toda vez que você tiver um produto que você tem uma qualidade, que as pessoas não têm essa percepção, exemplo, às vezes você vai usar um fogo, que é um fogo de tecido principal, não é uma base de fogo. Então, você vai usar uma base interna de tecido bom, vamos dizer assim, tecido nobre. Ao invés de você usar e não falar nada, é bom quando você for vender o seu produto, ou vender a sua execução, você exatamente fazer isso. Você falar, olha, aqui eu não uso fogo, eu uso o tecido principal, porque você pode aparecer aqui na alcinha. Aí a pessoa começa a entender que você sabe o que você está fazendo, e que você não está fazendo igual todo mundo. Entendeu? Então, são pequenas coisas que você fala para o cliente, e que às vezes você consegue ter o seu produto mais valorizado, e o seu trabalho. Entendi. Então, esse é o foco, na realidade, eu acho que as mudanças não são muito grandes, são pequenas. É que a gente está tão habituado a estar dentro do nosso mercado, e tão fechada, né? Às vezes você está lá dentro da tua oficina, você não tem informações externas, às vezes, que fazem com que você tenha a possibilidade de pensar diferente. E você acaba ficando sempre dentro do processo que você criou e que entendeu. Só que quando você começa a sair desse mundo, e começa a ver que existem muitas outras opções mais fáceis, e que vai fazer com que você trabalhe menos e ganhe mais, você fala, gente, que mundo é esse, né? Como é que eu consigo hoje produzir mais vestidos em menos tempo e ganhando mais? Isso é real? Isso é real. É o jeito que você estrutura o teu negócio, o jeito que você se posiciona com relação ao teu cliente, tá? Então, esse é o comecinho aí. Eu acho que quando a gente... Você tem muitos anos de mercado, então, com certeza, você é uma excelente profissional, e você agora só tem que potencializar isso e realmente escancarar a tua empresa falando que você é boa no que você faz e que você sabe o que você está fazendo. É verdade. Informação sobre o produto é uma ferramenta de valorização muito boa. É aquilo que eu falei agora. É o fato de você não apresentar, às vezes, o que o produto tem como benefício e você simplesmente deixar passar essa oportunidade. Existe um valor de porcentagem indicado pelo mercado que se põe a um vestido que está sendo alugado pela primeira vez? Deveríamos lucrar já no primeiro aluguel ou depois do primeiro? Que está sendo alugado pela primeira... Existe, Fainer, muitas possibilidades de você se situar com relação a isso, tá? Então, vamos lá. Tem empresas que quando tem um produto desenvolvido por elas ou que compram o produto, elas às vezes consideram que aquele produto tem que ser vendido ou alugado, enfim... Alugado, né? O que você está me perguntando. Pelo valor que foi comprado. Então, se eu comprei um vestido bordado por R$1.500, eu vou alugar esse vestido no primeiro lugar por R$1.500. Por quê? Porque eu já paguei o produto, tá? Eu já paguei o produto. Outras pessoas entendem que se você está comprando o produto e você vai girar o produto, você pode cobrar menos do que o valor dele e você pode, no giro, ganhar nele, tá? Então, é mais ou menos isso. Eu sempre penso o seguinte, quando você coloca um produto para alocação, você nunca sabe se aquele produto vai alocar e você nunca sabe se ele vai alocar novamente. Então, você arriscar de comprar um produto por R$1.500, colocar para alocação por R$800 e esperar ele alocar uma segunda vez por R$800 ou R$700. Para você chegar no valor que você pagou, você está tomando prejuízo porque você está colocando o seu capital ali no investimento do produto e você está esperando o dia que aquela peça vai ser alugada. Lembrando também que na alocação, às vezes, os prazos são mais longos do que uma peça que a pessoa pegou hoje para usar semana que vem. Eu atendo, por exemplo, clientes que vão usar a peça, às vezes, ali, dois meses, três meses. Aí, como é que você faz? Aí, você tem que sempre pensar na política da tua empresa. Por exemplo, a Fartingale, a partir do momento que ela aluga um vestido, ela tira o vestido da exposição e ele fica guardado para a cliente. A gente pode mostrar, sim, a cliente que vai ter uma cliente que vai ser mãe de noivo em dezembro e ela quer um vestido que a gente sabe que já foi alugado e está no estoque. E é depois do uso dessa cliente. Às vezes, a gente mostra esse vestido, fala, olha, eu tenho essa peça aqui, desde que também ela não tenha sido mexida. Vamos imaginar que ela está em ponto de prova, já foi provada e tudo mais, aí a gente não mostra também. Às vezes, assim, não deixa provar, a gente mostra só no cabide. Então, aquele produto, ele vai esperar pela cliente que efetivamente locou ele. Então, às vezes, demora. Então, imagina você comprar um vestido por R$1.500, você fazer a primeira locação dele por R$800. E aí, a próxima locação ali vai, às vezes, demorar quanto tempo? Seis meses? Três meses? Quatro meses? Então, tem peças que a gente sabe que tem uma rotatividade maior. A gente aposta mais por conta da experiência e da vivência que a gente tem. Mas nem sempre essa questão de você ter o produto dentro da sua empresa e esperar o cliente vir vai funcionar dentro do fluxo de caixa que você precisa ter. Então, você tem que analisar isso. Pode acontecer, sim, de você estar com um produto lá e querer alugar ele por um valor e a cliente te oferecer outro. Acontece. Às vezes, você vai absorver isso e vai aceitar outra coisa. Às vezes, você vai fazer também uma locação de um produto que tem um valor X, mas a cliente que veste ele fica impecável, não tem nem ajuste. Aí, você também considera, às vezes, uma diminuição do valor por conta disso. Porque você não vai ter o trabalho de ter que, agora, nesse momento, ajustar. Às vezes, o vestido é bordado, tirar pedra, colocar pedra e você vai também, às vezes, ter uma margem de negociação melhor para isso. Então, dentro da locação, existem vários parâmetros de você precificar o teu produto. Vale sempre a pena você ter isso muito bem definido e você planilhar isso de maneira que você consiga acompanhar e depois ter uma média e um histórico dos seus produtos para saber se valeu realmente a pena a maneira que você está trabalhando a longo prazo, tá? Porque a gente não tem o hábito de fazer isso e o que acontece? Você acha que você está alugando, alugando, mas, na verdade, você está alugando errado. Você está alugando, às vezes, com um preço que não está certo, você está alugando, muitas vezes, com um déficit de troca desse vestido ou você está alugando esse produto ali com muitos ajustes. Então, você está cobrando valor, mas, se você colocar a hora dos ajustes nesse produto, ele, por si só, não deu lucratividade alguma, tá? Trabalho com uma amiga num ateliê, fazemos de tudo, mas as pessoas não valorizam o nosso produto. Fizemos sob medida vestidos de festa somente com o nosso trabalho. Dependendo do modelo, fica em torno de... Aí cortou aqui a mensagem. Estou pensando em começar a fazer vestidos para vender, mas não quero abrir loja física. Como faço para começar e prejudicar? Bom, vamos lá. Antes, só deixa eu continuar, deixa eu mandar um beijo para a Moni, que dividiu a tela aqui com a gente. A Moni também é aluna do Estilista na Prática e está aqui pertinho de mim, está em Franca, que está no interior paulista. Vamos lá, estou aprendendo muitas coisas que eu não sabia, estou aprendendo. O universo do nosso contexto de moda e desenvolvimento é realmente muito rico. Foi o que eu falei para a Moni. Nós ficamos, às vezes, muito presos aos nossos processos, à nossa caixinha. Quando eu converso com pessoas que estão na minha área, o tempo todo eu aprendo. As dificuldades realmente do sob medida, de você ter que interpretar um modelo, ter que fazer um modelo para cliente, ter que provar esse modelo. Às vezes, lidar com frustrações suas e das clientes, isso faz parte desse processo, faz parte do aprendizado. É óbvio que com o tempo você tem que melhorar, isso não pode acontecer mais. Você tem que ir melhorando o tempo todo, porque senão você retrocede dentro do seu trabalho. Mas o que acontece? Tudo é questão de ajuste. A Nani, a Moni é da minha cidade, a Moni é aluna de Estilista na Prática de Franca e pertinho da gente. O que acontece? Você tem que sempre ajustar vários pontos da sua empresa. Não adianta você vender para caramba, atender super clientes, mas você não tem certeza absoluta de que aquele preço que você está cobrando está puxando o seu processo. Às vezes, você está girando o dinheiro. Girando o que eu falo, obviamente que você está tendo lucratividade no seu trabalho, mas é mais um giro do que um lucro. Não está entrando aquele tanto que você está pensando. Você fala, nossa, esse vídeo eu faturei X, mas você gastou mais do que você gastava nos outros meses que você faturava menos. Então, a questão de você trabalhar a sua medida, ou trabalhar com ateliê, ou de atender o cliente, ou de ter loja física, ou de não ter loja física, enfim, é que você precisa ajustar várias questões para que o seu negócio funcione. Ajustar a questão de preço, ajustar a questão do atendimento, do posicionamento da sua marca ou do seu trabalho. Quando eu falo de marca, é você que trabalha sozinha, você pode sempre pensar que você é a sua própria marca, que você... Ai, a luz melhorou. Que você é a sua própria marca, que você está ali exatamente mostrando e trabalhando para isso, para o desenvolvimento desse processo. Então, nunca pense assim, ah, eu só sou costureira, não tenho marca. A marca é você, você está ali, você que é a pessoa que as pessoas estão indo procurar. Então, isso é muito importante que vocês desenvolvam esse processo e que foquem nisso. Bom dia, Joyce. Bom dia, Dalva, Ramos, a Sayuri. Só para você saber, eu ia desistir. Já te falei outro dia, mas depois que te conheci, minha mente abriu. Estou bem mais segura. Que delícia começar o dia assim, né? É uma delícia. Mas, ó, eu estava falando essa semana. A luz voltou a ficar ruim. O que eu estava falando essa semana? Às vezes a gente quer desistir no meio do processo porque acha que não está dando certo. Mas isso vai acontecer em qualquer outra profissão. Em qualquer outra profissão, você vai ter as suas dificuldades, vai ter o seu começo, vai ter realmente que enfrentar coisas que você, às vezes, está fugindo dessa agora, entendeu? Então, não pensem, às vezes, em desistir sem ter tentado, tá? Vamos lá. Moro em Imperatriz, Maranhão. Amei a ideia do vídeo mostrando... Deixa eu descer que está indo mais rápido. As lojas de São Paulo e passando contato para a gente para ter acesso aqui, que é muito difícil. Eu vou me programar, sim. Eu amo de paixão dividir conteúdo, enfim. E vlogar também gosto. Mas eu vou me organizar, sim. Acho que é super importante. Acho que quanto mais a gente tiver a oportunidade de se apegar a informações que outras pessoas podem nos trazer, é muito melhor. E eu gosto demais disso. E eu acredito que quem esteja necessitado de conhecer outras marcas e se inspirar também, também vai gostar. mas eu vou me organizar, sim. E a gente vai fazer um vlogão em São Paulo conhecendo novas empresas, tá? A gente está quase acabando a nossa live. E eu quero falar para vocês aqui o seguinte. Trabalhar com cliente, trabalhar com desenvolvimento de produto, são... E nesse universo fashion que muda o tempo todo. O tempo todo você está recebendo informações que você muitas vezes não tem acesso direto, né? Ou seja, lá fora, que eu falo, em desfiles, em processos de pesquisa, as coisas acontecem com muita rapidez. E nem sempre a gente está preparado ou está atento para as coisas que estão acontecendo, né? Ou você trabalha, ou você desenvolve seus produtos, atentos aos clientes, ou você está na internet, ou você está correndo atrás de saber informações, qual que é o vestido que mais viralizou aquela semana, qual que foi a atriz que mais foi comentada usando uma peça X. Então, se você for parar para fazer esse processo de pesquisar, você não vai trabalhar e vice-versa, tá? Então, o que você tem que fazer para você estar antenada, estar imersa dentro desse processo criativo? E quando a sua cliente chegar, você saber o que ela precisa, você entender o que ela está buscando, porque normalmente é aquilo que está acontecendo naquele momento. Tirem um tempinho por dia, não é nada de uma hora, duas horas, às vezes meia hora, quinze minutos, para vocês efetivamente entenderem e começarem a pesquisar e a estudar esse mercado, que é o mercado de influenciadores, o mercado dos desfiles internacionais. Hoje, as plataformas e com a internet, a gente tem acesso a todos os desfiles internacionais, a gente tem acesso a comentários, às vezes, para que a gente entenda por que aquilo está sendo usado, por que aquela cor vai bombar e que seja possível que a gente consiga se antecipar e não muitas vezes na parte da coleção, já sei que está usando uma manga bufante, eu vou desenvolver uma manga bufante aqui na minha coleção. É para que quando a cliente chega para você falando, olha, você viu que agora só vai usar mangas avolumadas, você não fique com cara de que não estou sabendo, entendeu? Que é isso que muitas vezes faz com que você perca a cliente ou que ela gere uma insegurança com relação ao seu trabalho. Então, se você já chegar, olha a diferença, você já estiver atendendo uma cliente, a cliente chegar para você e falar assim, olha, eu quero uma peça com uma manga bufante, que tem aquele negócio aqui na do pui, porque as pessoas que são leigas, elas explicam da maneira que elas entendem e por isso que é até muito preocupante que você efetivamente interprete isso, porque às vezes um pui ou um lastex é um detalhe, enfim, é uma pala e vai embora. O que você pode falar? Não, eu sei qual manga que é, está bombando essa manga, inclusive tem essa e tem outras variações, tem essa que é assim, tem essa que é assado, tem essa que é desse jeito, qual que você mais gostou? Quando você falar isso para a cliente, o que ela vai entender? Que você está sabendo do que você está falando, que você está imersa nesse processo criativo e ela vai ter mais confiança para nesse momento virar para você e falar qual você acha que vai ficar melhor em mim? Porque é assim que funciona, as pessoas, quando elas veem que você tem um conhecimento diferente do que elas imaginavam, elas querem realmente dividir com vocês e aí elas vão perguntar para você o que você me indica, o que você acha que vai ficar melhor? E interpretando o tecido que a cliente quer, você vai trabalhar e dar suas opiniões, esse tecido é mais fluido, essa manga vai ficar mais legal, esse tecido é encorpado, essa manga não vai ficar bacana, mas se você gosta de manga a gente pode usar essa, essa ou essa e você vai fugindo às vezes do que está ali desenhado e dando oportunidades melhores para a cliente, então exercício para vocês, 15 minutinhos por dia, absorvam aí o mundo, o que está acontecendo no mundo fashion, os desfiles, o que as influências estão usando, pegue gente realmente que está imersa nesse mercado de moda, para que vocês tenham uma mente mais focada na criação, entendeu? Não para copiar, mas para que vocês absorvam isso de maneira a entender e ver o que está sendo usado e se uma cliente chegar, vocês conseguem atender ela com propriedade, tá bom? Tendência, existem perfis que no Instagram falam sobre tendência e aplicam e explicam de onde surgiram, só que isso é baseado em sites de empresas confiáveis. Existe hoje, inclusive, Leão, empresas que você paga plataformas de pesquisa. Hoje ninguém precisa mais viajar, é óbvio que viajar é uma delícia, você tem uma inspiração diferente, você tem um olhar para as coisas diferentes, você pode viajar para pesquisar e pode absorver para uma nova coleção ou você pode só usar o momento da viagem, da pesquisa internacional como um processo para que você seja mais criativo, isso funciona muito no nosso mundo. Então você vai tomar um café, você olha o desenho de uma xícara às vezes diferente, você já cria uma forma geométrica na sua cabeça, você já imagina um cortete com uma estrutura, isso acontece no desenvolvimento da gente. Por isso que muitas pessoas que desenvolvem produtos viajam, porque elas saem do ambiente, que é exatamente o que eu estou proporcionando aqui para vocês, você sai do seu ambiente confiável, do seu ambiente habitual e você vai para o universo que te inspira o tempo todo, desde a fruta que você come na rua, até ver as pessoas andando, o estilo, o cabelo, tudo isso faz com que você absorva isso. Mas hoje existem plataformas que você contrata falando sobre tendência e tudo mais, mas não são plataformas baratas, eu já antecipo isso para vocês, são plataformas que vêm tendo um custo mais baixo ao longo do tempo, eu lembro que quando eu comecei eram plataformas muito caras, eu morria de vontade de assinar e eram muito caras, hoje já tem esse acesso mais barato, mas mesmo assim, se você não vai estar desenvolvendo produção, se você não vai estar desenvolvendo uma coleção, às vezes não funciona também para você ficar muito ligado nesse sentido. O que eu falo aqui mesmo é que você absorva o teu olhar sobre as coisas e que você consiga interpretar melhor e ter uma bagagem maior de informação criativa para atender o seu cliente. Qual o melhor número de manequins para modelagem? Silvia, bom dia. Então, eu defino na minha empresa sempre o 40, eu trabalho com uma numeração menor, 40, mas se você às vezes trabalha com numerações maiores, às vezes não faz sentido você ter o 40 como base piloto, você pode começar num 46, num 48, então isso depende muito de cada empresa, de cada posicionamento do teu cliente, o que ele espera desse produto, se é um produto realmente que vai ficar mais coladinho, aí a manequim tem que ser exatamente no tamanho, mas se é um produto que necessariamente não vai ficar mais ajustadinho, então às vezes você pode ter uma numeração um pouquinho maior já como base dessa testibilidade, entendeu? Mas aí depende muito de posicionamento de marca e o teu público-alvo, tá bom? Um beijo para vocês, bom dia, que a quinta-feira de vocês seja incrível aí e amanhã a gente se encontra aqui de novo. Um beijo.